A nossa equipe de reportagem veio conversar com o prefeito Valsir Casagrande para falar a respeito da firmação do convênio com a IFMT para os cursos de agronomia no município de Sapezal. Nós firmamos esse convênio para nós fazer o curso de agronomia aqui no nosso município para 45 vagas de agronomia presencial. E 70% dessas vagas serão para quem mora aqui em Sapezal. Então a gente firmou o convênio, o município vai pagar o curso, só que 70% tem que ser para quem mora aqui. Se por um acaso nós no vestibular não conseguir cobrir 70% das vagas, a gente abre para outras localidades. Mas a prioridade é Sapezal. Valsir, isso é importantíssimo, principalmente para as pessoas que moram na cidade para não ir e poder estudar fora. Exatamente, vai estudar aqui e melhor, de graça. Nós temos também o outro projeto da faculdade, vai começar também agora em janeiro, em fevereiro, começa a construção. É uma construção rápida, me pediram 180 dias para construir, porque ela é pré-moldada, toda de placas. E a gente está conversando com a Unemate para ver se a Unemate vem para cá para trazer mais três cursos. A gente ainda não tem uma certeza que seja Unemate, mas se vier para nós é bom. Se não vier, nós vamos passar para alguma empresa particular para que toque essa faculdade aqui em Sapezal. Nós vamos ter nossa faculdade sim. Esse caso agora da IFMT, essa parceria firmada com o município de Sapezal através da prefeitura, isso acontece logo você? Já está assinado, já assinamos o contrato. O ano que vem já tem o vestibular. E se Deus quiser, o máximo até no meio do ano, começam os estudos já presencial aqui em Sapezal. Prefeito, é importantíssimo frisar sobre isso. É dos nossos jovens, né? Exatamente. A juventude nossa precisa de estudo e nós temos que fazer de tudo para que eles fiquem no nosso município. E esse curso de agronomia é onde a nossa região usa muito. Esses profissionais, agrônomos, também técnicos agrícolas, mas agronomia é mais. E então a gente vai fazer esse curso pensando na nossa região, no nosso município e na nossa região.